Se o cara começar ganhando, ele vai se iludir. Exatamente. Vai começar a fazer conta, vai querer depositar mais, vai achar que tá arrasando, só que às vezes é por sorte ali no início, sorte de principiante. E pra mim, aconteceu exatamente isso. Foi mesmo? Foi porque eu comecei sem entender muita coisa, e comecei seguindo outras pessoas, que eram pessoas que eram lucrativas. Sim. Então eu comecei a ganhar dinheiro. Aí foi quando entrou. Eu sou bom. Às vezes você conseguiu achar um cara bom, um tipster bom, e tava seguindo ele, mas o seu emocional não tava preparado. Às vezes você não tinha domínio das apostas mesmo. E o cara poderia fazer você ser lucrativo e você tomar uma atitude que prejudicasse tudo, né? Total. E hoje, tudo é culpa do tipster, né? Tudo é culpa do tipster. O cara perdeu 10 unidades, eu quebrei a banca. Culpa do tipster. Tudo é culpa do tipster, infelizmente. Eu já fui esse tipo de cliente. O cara mandava aquela entrada lá e, sei lá, demorou 20 segundos, só que eu não tava lá dentro e não peguei. Aí eu vinha lá com o cara validando. Eu, por que aquele cara tá validando? Eu ia no chat. Cara, não pode validar essa entrada porque eu não peguei a entrada. Aí o cara, como assim? Cara, 20 segundos, a maioria pegou aqui e tal, não sei o quê. Não, cara, mas não deu tempo. Não deu tempo. E agora eu acho que com esse bug aí é que deve ter gente enchendo o saco mesmo, né, mano? Porque eu entendo, eu já tive na pele dessas pessoas. Só que o que é que vai adiantar reclamar? Matematicamente falando, se uma planilha de tipster tá com 20 unidades, dificilmente todos vão pegar as 20. Quase impossível. Alguns vão pegar 18, outros 16, outros 15, por bug, por mudança de ódio, por N motivos, né? Mas o problema é exatamente esse. As pessoas, elas se incomodam por isso. Não, cara, se ele tá com 20, eu tenho que tá com 20. Não, cara, tu não tem que tá com 20, não. Cara, tá ruim. Tu faz 15 unidades, tá ruim. Qual o investimento que te dá? Se for em gestão de 100 unidades, né? Geralmente que é mais conservadora e tal. Qual o investimento que dá? 15%. Só que as pessoas perderam esse senso exatamente por causa desses picaretas que existem dentro do mercado. Cara, que é muito bizarro, cara. As pessoas prometem mundos e fundos sem poder prometer e essas coisas vão acontecendo e aí vai banalizando cada vez mais. É por isso que, tipo, hoje o mercado da gente é... É banal, velho. Em relação... Se não for pra quem tá no meio, todo mundo vai falar mal. É. Todo mundo. Ontem eu vi uma postagem, eu não lembro de quem foi, mas eu fui falando sobre a Americanas. Foi um golpe que aconteceu ali na Americanas, que desvio de dinheiro e tudo mais, que quebrou, acabou tirando o emprego de muita gente. Pouco se fala sobre isso. Se fosse nas apostas um golpe desse tamanho, seriam meses e meses falando sobre esse assunto, né? Porque as apostas já estão nesse patamar de banalizado e tudo mais. Isso porque as pessoas já são imediatistas por natureza. E aí elas começam a acompanhar pessoas que fazem ela ter convicção daquilo que ela acreditava. Então não tem muito pra onde correr. E eu conheço muita gente que quebrou no pôquer. Eu conheço muita gente que quebrou nas apostas esportivas. Eu conheço... Teve pessoas da minha família que quebraram por causa até do jogo que na época o carteado era barcará e tal. Enfim, então meu avô, ele praticamente faliu por causa de jogo de baralho. O avô da minha esposa também praticamente faliu por causa de jogo de baralho. Então era algo que tipo sempre aconteceu porque o problema não é o mercado, não é o que você está fazendo, é como você está fazendo. Como você enfrenta, como você lida. As apostas esportivas, a gente não pode deixar totalmente, vamos dizer assim, desvinculada. A nossa banca é a nossa empresa. Sim. Aquele cara simplesmente que quebrou por conta disso, se ele pegar uma empresa, muito provavelmente ele também iria quebrar. Ou por ganância, ou por isso, ou por aquilo. Ou por não entender, por não estar presente. Enfim, não sei por como, mas a gente sabe que as apostas de uma forma geral, seja o poker, seja as apostas esportivas ou qualquer outra, simplesmente ela traz uma certa adrenalina e aquilo ali é gostoso, vamos dizer assim. Então isso aí começa a viciar a pessoa. Então hoje a gente sabe que dizem que 5% das pessoas ganham dinheiro. Eu não acredito que seja 5%, eu acredito que seja menos. Porque as pessoas costumam fazer. Eu já me deparei com algumas situações, Sérgio. Um deles foi até bem engraçado. Sim. O Paulinho, Paulinho Ari, ele vinha morar em São Paulo. Aí a gente veio até no mesmo voo, né? Sim. Mas ele quis fazer a despedida. Cara, a gente vai no mesmo voo, cara. Ele morava onde? Em Fortaleza também. Aí ele falou, foi a minha despedida, eu quero que você volta a ser. Aí cheguei lá, aí o garçom passou, olhou pra mim. Aí beleza, me desconfiado, beleza. Aí passou mais um tempinho, ele passou. Ele ficou olhando assim pra mim novo. Meu amigo, rapaz, é isso aqui, né? Meu amigo, eu vou já botar minha mão aqui em cima pra ele ver que eu sou casado, sei lá, né? Aí passou mais um tempo. Ele, cara, eu te conheço de algum canto. Aí ele viu do lado, eu na Bete, né? Sim. Aí ele, cara, tu é o Bete do sucesso. Aí eu falei, sou, cara. Que massa. Pô, cara, que irado e tal, não sei o quê. Cara, eu preciso da tua ajuda. Opa, na hora mesmo, o que é que você precisa? Cara, eu não aguento mais quebrar. Cara, eu trabalho aqui nessa empresa, eu ganho semanalmente. Recebo semanal. Cara, e eu ganho até bem. Só que, às vezes, em uma semana eu perco direto o mês todinho. A minha esposa já até pra me deixar, eu tenho um filho e tal. Caramba. E eu, cara, e tá com quanto tempo isso? Ele, cara, já tá com alguns meses que eu tô perdendo agora mais que ganhando. E, às vezes, não dá nem vontade de vir trabalhar porque nem paga mais, vamos dizer assim. O cara não consegue parar, né? Não consegue. Fica numa bola de neve, quer, o tempo todo tá no mercado. Aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, tu não quer ser ajudado. Eu falei, eu quero. Eu falei, você não quer. Ele, eu quero. Eu falei, você não quer. Ele, eu quero. Eu vou fazer um teste com você. Me diga três motivos do porquê que você acha que quebra a banca. Ele, cara, eu não tenho paciência. Eu não tenho gestão. Eu aposto mais alto, não sei o que, não sei o que. E eu quero entrar em qualquer jogo. Foram três coisas, mais ou menos isso. Sim. Aí eu falei, pronto, tu já sabe os motivos porquê que tu continua quebrando. A maioria das pessoas sabem. Aí foi quando ele pegou e ficou assim, todo errado. Aí ele falou, não, cara, mas eu quero mudar. Eu falei, pronto, vamos mudar. Começando por isso. Primeira coisa que eu vou te fazer. Vou te fazer. Você vai passar uma semana sem apostar. Aí você vai bater o print lá das apostas resolvidas lá pra mim. Vai mandar lá no meu Instagram. e quando você mandar, eu vou te ajudar. Nunca falou comigo. Foi mesmo. Por que será? Então, as pessoas realmente, infelizmente, elas querem ser ajudadas de uma forma que seja mais forte do que elas mesmas se ajudarem. Sim. Aí existe aquele negócio, né? Cara, se a pessoa não quiser ser ajudada, não tem quem ajude. Nem Deus pode ajudar aquela pessoa se ela não abrir a porta. Então, infelizmente, a grande maioria das pessoas são desse jeito. Eu conheço tipistas, são pequenos. Sim. Mas que são tipistas que, tipo, tem clientes e que falam, Roberto, eu sou muito bom, cara, nisso que eu faço. O cara é que irado. O problema é que eu não consigo ganhar dinheiro. Eu falei, como, cara? Como é isso? E aí ele mostrava lá. Ele, cara, tá aqui, ó. Olha os meus resultados. E o cara fazendo, tipo, uma média mais ou menos de 20, 25 unidades por mês. Era a média dele. Quando ele tinha um mês negativo, ele ficava, tipo, menos 5. E era um mês no ano. O cara realmente era bom, pelo menos pelas planilhas. Compartilhando bet, mas fazendo suas próprias apostas, às vezes, ali. Pronto. Ele compartilhava aquilo no lugar de ele fazer. Só aquilo que ele compartilhava, ele pegava e ficava caçando. Ia lá pra poder fazer mais. Aí, fumo. É difícil, cara. Pra quem chega pra poder dizer, cara, as apostas esportivas é fácil. Toda vida eu lembro lá do Tiquinho. Sim. As apostas esportivas é o jeito mais difícil de se ganhar dinheiro fácil. Ponto. Mas, cara, essa frase... Eu acho que eu ainda vou fazer uma tatuagem. Eu vi que você tem uma tatuagem igual a minha, que é... Resiliência. De resiliência, né? Exato. Precisa muito o apostador, né? Porra! Cara, na vida da gente tem tudo pra isso. Mas quando a gente entra nas apostas... Eu acho que eu vou qualquer dobrado. Acho que eu vou fazer outro nome com resiliência de novo, porque precisa muito. Cara, é difícil. É difícil. Eu acho que eu vou fazer outro nome com resiliência de novo.